Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário em um concurso público. Acompanhe comigo o que a banca exigiu nesse concurso. Vamos lá. Nós temos um concurso para fiscal de tributos da Prefeitura de Agricolândia no Piauí. A banca é a crescer o ano de 2018. A questão já traz o seguinte enunciado, que não se extingue o crédito tributário. Percebam que aqui ela está frisando uma questão de extinção do crédito tributário e afirma que não será caracterizada uma causa de extinção. Bom, antes de nós caminharmos pelas alternativas, vamos primeiro analisar o enunciado. É bastante importante nós termos em mente que, quando falamos em concurso público, exame da ordem dos advogados do Brasil, um tema bastante corriqueiro que é exigido pelas bancas é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a extinção do crédito tributário e a exclusão do crédito tributário. Percebam que o teor dessa questão, ela não versa sobre suspensão, nem tampouco sobre a exclusão. Mas ela diz o que não se considera no rol das causas extintivas do crédito tributário. Desta maneira, para que nós consigamos responder essa questão, é importante que nós tenhamos em mãos o artigo 156 do Código Tributário Nacional. Porque o artigo 156, ele nos revela quais são as causas de extinção do crédito tributário que estão divididos ou distribuídos em 11 incisos. Desta maneira, vamos analisar quais são as alternativas para chegarmos a efetivamente correta. Vamos lá. Nós temos a primeira alternativa que diz que não extingue o crédito tributário, a concessão de medida liminar em mandado de segurança. Bom, meus caros, se nós pegarmos o contexto disposto no artigo 156 do CTN, nós veremos que de todas essas alternativas, três delas efetivamente elas causam a extinção do crédito tributário. E quais são elas? Vamos voltar aqui às afirmações. Nós temos a prescrição e a decadência, elas geram extinção. Isso está disposto no artigo 156, inciso 5 da Constituição Federal, aliás, do Código Tributário Nacional. Nós nos deparamos com o pagamento também gerando a extinção do crédito tributário, conforme dispõe o inciso 1 do artigo 156. E por fim, o inciso 3 do artigo 156 nos traz uma outra causa de extinção. Portanto, a única alternativa que deveria ter sido assinalada pelo participante desse concurso deveria ser alternativa de letra A, porque não se constitui causa extintiva do crédito tributário a concessão de liminar em mandado de segurança. Vale frisar que a concessão da liminar, ela caracteriza uma causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário disposta no artigo 151 do CTN. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL